Fala rapaziada, beleza? Joia, tudo chique, certinho, chique nos últimos, tá? Do último grau, tudo chique, lindo. Ô rapazinho, ontem eu falei pra vocês ali sobre o negócio do quem quisesse patrocinar a viagem. O que é bacana, às vezes a pessoa não tem acesso. A pessoa que tem um comércio ou faz qualquer coisa e tal, não vale a botar um anúncio na rádio, não vai fazer qualquer coisa e tal. Então a chance é aqui, ó, bora lá. Não quer dizer que tu vai ficar rico anunciando comigo, não, nada a ver. Mas é a chance. Isso aí também não é pra sempre, só essa viagem. Só essa viagem, vamos fazer um teste bacana. E outra coisa, rapaziada, talvez se estique um pouquinho, mas eu achei muito bacana, eu curto. A gente tem um público diferente, eu trabalho de um jeito diferente do cabelo batateiro. Ele trabalha de um jeito e eu trabalho de outro. Mas é um cara que eu admiro, é um cara que começou lá de baixo, o cara que começou do nada, fez caca, fez. Continua fazendo? Talvez, não sei. Mas ele nunca fugiu de nenhuma das cagadas que ele fez. Sabe, ele sempre peitou. Ele lutou pelo aquilo que ele quis. Ele acha bonito o caminhão levantado, eu já não acho. Ele acha bonito o caminhão levantado, achou, beleza. Admiro ele por lutar por aquilo. Por que eu tô falando do cabelo batateiro aqui no vídeo aqui? Porque é o seguinte, ano passado, final de ano, ele teve uma ação, ele fez uma ação lá da rifa de um caminhão, que me chamou muita atenção. Vou falar, ser bem sincero, eu não comprei. Não comprei rifa, nunca comprei nenhuma rifa dele. Mas achei muito bonito o que ele fez. Ele deu um caminhão de graça, de presente, pra quem comprou durante o ano as rifas dele, pra quem participou. Isso sim é valorizar vocês, valorizar o escrito dele. Ele sempre deixa bem claro nos vídeos dele que ele tá onde tá por causa de vocês, por causa dos inscritos dele, talvez tu não seja, por causa dos inscritos dele. Eu admiro muito isso. Admitir que existe um youtuber por causa do inscrito. E essa ação me chamou muita atenção, de doar, ele deu um caminhão de graça. E não foi qualquer caminhão, não é igual eu, dei aquele com o Nene que não andava. Deu um caminhão bom, trabalhando, acho que deu até mais dinheiro pro cara ainda, de tanque cheio, sei lá o quê, não me lembro mais direito, mas o cara ficou contente, o cara nem esperava, ele nem comprou, ele ganhou sem comprar bilhete. Então, eu achei muito bacana isso. E aquele que participar dessa parte, dessa campanha, dessa campanha não, desse patrocínio do Corcel, de Santa Catarina até na Bahia, quando eu chegar aqui na Bahia, eu vou anunciar um negócio bacana pra vocês. E quem patrocinar, quem tiver dentro, vai se beneficiar, pode ter toda certeza. Vai envolver também aquela história que eu falei do doutor Fuleirage, que a gente combinou algo sobre o autismo, tem tudo a ver, tá bom? Então, vou falar pra vocês quando eu chegar aqui em Euclides, se assim Deus permitir, com aquele Corcelzão, beleza? E outra coisa, nós não vamos, eu não tô pegando assim, ai, patrocínio de todo mundo, tudo, 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 tudo. Porque senão, o canal vira um negócio só de anúncios. Então, são alguns. Se tu ainda não ligou, não chamou a Fabíola, tu chama, ó, o Edilson. Edilson é ES Soluções de Roscas em, tô lendo aqui, ó, em eixo de carreta, que é de Randon, no Paraná. Já participou, já tá tudo certo, mandou o cartãozinho dele. Nós vamos colocar um adesivo massa no Corcel dele e vamos fazendo. De lá de Santa Catarina até aqui, nós vamos falar do Edilson. E assim, eu quero falar de ti também. Por isso que não pode ser muitos. Se tu não chamou a Fabíola, chama ainda. Porque vai chegar um certo ponto ali que eu vou dizer, Fabíola, chega. Deu. Porque não vai ter mais lugar pra botar adesivo no Corcel e eu também não... E daqui a pouco o canal vira só anúncio, só anúncio, só anúncio. Não, não. São poucos, são alguns. Então, chama já. Chama pra tu não ficar por fora dessa daí. Porque não é só patrocinar e eu fazer o anúncio do teu produto ou o teu nome. Tu não precisa ter nada, só o teu nome. E dizer assim, não, eu quero que o meu nome saia no vídeo do Serjão. Eu quero patrocinar essa viagem. Show de bola. Tu vai ser um beneficiário depois. Quando eu chegar aqui, eu vou falar pra vocês, beleza? Bora pra vinheta então que se esticamos demais. Rapaziada, não adiantou muita coisa. Viemos pra cá. Descarrega dentro desse galpão aqui dentro aqui, ó. É uma empresa que paletiza, que faz as coisas, que tudo e tal. E lá não tem espaço, não tem como guardar lá na coca. Aí veio nós aqui e mais outros caminhões de lá. E aí falou que tem cinco na frente pra descarregar. Ei, mas é o seguinte, cadê os cinco? Não, tem aquele Gonçalves lá. E esse aqui, esse aqui é bebida, que a carreta é asal delta, não tem. Esse aqui tá do nosso lado, né? Pois é, já veio pra cá. E aí aquele Gonçalves lá, ó. E daí os outros estão lá dentro, então. Tem mais três, mais... Ou cinco na frente. Então, automaticamente... Hoje não vai descarregar aqui, então, né? Na tarde aí descarregar cinco caminhões. Sem chance, sem condições. Cinco não, seis. Nós somos sexto, né? E aí já... A nossa carga que era pra quarta lá, já tem que passar pra quinta. Aí o ônibus que era pra nós descer, sai na quinta, já não desce mais. Já embolou tudo. Já tem que mudar os planos. Hoje à noite, hoje à noite nós vamos mudar os planos pra ver como é que... Como é que vai ser feito. O que que vamos mudar, o que que vamos fazer. Ah? Olha, olha aqui. Opa! Ó. Nós temos ainda atrás do almoço. Aquilo ali tá muito estranho. Muito estranho aquele almoço. Tem um lugar aqui, ó. Eu almoçava, porque essa avenida aqui é a mesma rua, nós descarregamos. Lembra que eu falo? Ah, fazia uma céu, puxava a milha e não sei o que e tal. Então, rapaziada, é logo pra frente, nessa mesma avenida ali, ó. Onde eu descarregava. Passei ali na frente agora. Ainda filmei e mandei pro Júnior, tu lembra? Quando ele vinha pra cá pequeno comigo, tomando banho na barrica. Rapaziada, é obrigada a... É obrigada às vezes as coisas tem que dar certo mesmo, né? O Júnior que tá trabalhando com nós lá, o irmão do Bob aqui. Desde pequenininho andando junto comigo. Um ano de idade andando junto comigo. De calda e tudo. Aí, tomando... Isso tempo atrás aí, o Adão, um amigo meu, perguntou. Ei, cadê aquele pequeno lá que andava junto contigo? Tomava banho na barrica, mijava na garrafa. Comia bolacha no meio do galão de oitíssimo. O que é que deu daquele pequeno? Eu disse que o rapaz tá gordo, forte. Agora ele emagreceu, deu uma esticada. A coisa já é de pequeno, já tá no sangue. Nunca trabalhou com negócio de logística, nada disso. Ele trabalhava na oficina, era outra história, outra coisa. Ele e o Bob trabalhavam na mesma oficina junto lá. Ele fazia um pouco da parte da contabilidade, nota, comprar, pagar, recebimento, essas coisas assim. E aí mergulhou de cabeça, do nada, no caminhão, no frete, na carga. Só que eu acredito que fica alguma coisa salvo dentro da memória das pessoas, lá da infância. Ressuscita o trabalho que a gente passava na estrada, aquelas coisas e tal. Volta. E na época ali também da distribuição, que nós fazíamos entrega, ele era meu parceiro. Nós parávamos num lugar assim, parava aqui no canto. Ele já pegava a nota, saia correndo, já ia lá entregar a nota. Ô pai, espera aí, espera aí que eu já vou perguntar se a entrada é por trás, se é por aqui mesmo e tal. E ele já saia correndo, eu não parava o caminhão, ele já pegava a nota, saia correndo, dá pra entregar. Entregar a nota lá. Daí uma vez eu achei engraçado que ele com a nota fiscal na mão, procurando o número das casas, do lugar onde era pra descarregar. Daí ele contando e contando, ele disse Ô pai, tu já notou que os números par estão tudo pra um lado e o número ímpar tá tudo pro outro? Então vai ser pro lado de cá, ó, porque o número é par, ó, nós vamos descarregar. Tipo assim, depois que caiu a ficha que o número par é tudo pro lado, tu viu? Já não. E o número ímpar é tudo pro outro. Daí vai pegando a coisa, né? Pô, ali na freta tem um negócio laranja ali, ó, é um boteque de responsa pra nós almoçar. Rapaziada, no tempo que eu vinha pra cá, esse posto grande aqui não existia. Essa rua aqui era a ruazinha de chão, era bem diferente de Maceió. Deu um estouro aí, independente de política, não sei se de esquerda, de direita, ou sei lá, o que que deu aí. Ou por qual motivo, o que aconteceu. Mas vamos botar assim, ó, de cinco, seis anos pra cá, Maceió estourou, viu? Aquele viadutão lá, aquela entrada não tinha, aquele hospital grande ali não tinha, essa rua toda asfaltada. Deu um crescimento bonito aí, Maceió. Tá bonito mesmo. Rapaziada, eu tô deitado na rede aqui, na minha frente aqui, tem uma monteira de caminhão. Nós temos na frente, eu vou falar o nome aqui, ó. Nós temos na frente da Júlio Simões. Júlio Simões aqui, manda a carga pra todo canto. Cheio de caminhão parado aqui na frente. Eu duvido, duvido, eu desafio a pessoa. Falo por experiência própria, pelo que eu já vivi. Já fui um desses de estar aí, ó, parado e esperado. Eu sou melhor do que ninguém, não. Agora, isso aí eu não tenho como fazer. Eu duvido que um caminhão desse, que tá parado aí, vou botar que carregue pra Joinville, vou botar, eu tô falando da minha região, vou falar lá de baixo, né? Eu duvido que um caminhão desse, se o cara abastecer aqui, eles tão parados aqui, não tão esperando pra carregar, tão esperando pra abastecer o caminhão. Que eles vão receber aqui, eles vão pegar o adiantamento, vão abastecer o caminhão, vão gastar com pedágio pra chegar até lá, que é, o pedágio aí tá uma loucura. E vão comer, tem que se alimentar, tão na estrada, tão vivendo, tão sobrevivendo. Quando chegar lá, eles vão descarregar e vão receber o saldo. Eu duvido, desafio qualquer um, de que o saldo, quando ele receber lá, vai suprir o que ele já tirou de dinheiro do bolso. Não suple, não suple. Não paga, não paga a despesa completa dele descer daqui pra lá. Rapaziada, o que tem de motorista trabalhando de graça é fora do normal. Tem muito motorista trabalhando de graça. Eu não tô aqui dizendo que eu sou o cara, não sei o que, não, eu já fui um desses. Como tem motorista que trabalha de graça, e a gente fala isso pra eles, eles ficam bravos. Acham que estão certos, que a gente tá errado. Porque funciona assim, se tu trabalha como funcionário numa empresa, tu é motorista, tu tem o teu salário. No final do mês, ou quando carrega, ou a tua comissão, ou salário fixo, tu vai receber. Porque ninguém trabalha de graça. Tu tem o teu salário. Quando tu tem um caminhão, tu é autônomo, que tu não sabe fazer as contas, tu não consegue tirar o teu salário pra ti de cima do caminhão, tu tá trabalhando de graça. Ah, mas eu fui daqui lá pra tal lugar, me sobrou dois mil reais. Pois é, e aquele pneu que desgastou? Aquela ilona de freio que desgastou? Quilometragem que o caminhão fez? Troca de óleo que vai ter que fazer? A documentação do caminhão que tem que pagar? E aquela raladinha no para-choque? Não, não aconteceu nada, na outra vai acontecer. Aquele rolamento do alternador que vai estourar, alternador que parou de carregar, tua bateria que não tá mais funcionando, teu motor de partida que deu pau, aquele rolamento da roda, aquela cruzeta, aquela engraxada que pagasse pra engraxar o caminhão, é de graça. Um acessório que tu botasse no caminhão. Não, mas sobrou tanto, eu gastei em acessório no caminhão. Quero fazer um vídeo sobre acessório. O acessório é lucrativo, o acessório é muito bom tu ter no caminhão. É bacana, é legal tu ter. Mas tu tá aí botando um acessório no caminhão, ah, não sobrou nada, mas eu consegui botar uma geladeira no caminhão. Top! Sobrou uma geladeira, quatro pila. Mas não sobrou pra ti. Tá lá no caminhão, onde é que tá a geladeira? Tá lá no caminhão. Não, mas é pro meu conforto. Exatamente, pro teu conforto. Mas e o lucro? O lucro, o dinheiro. Pra tu botar dentro de casa. Cadê? Tá trabalhando de graça, querido? Tá trabalhando em troca de uma geladeira? Tá trabalhando em troca de um acessório pro caminhão? Tá trabalhando em troca do borracheiro consertar o teu pneu? Tá trabalhando em troca de uma recapadora que vai recapar o teu pneu? Tá trabalhando em troca de um posto de combustível? Que tu vai abastecer o teu caminhão? Teu salário, aquele de entrar na conta limpinho, com FGTS, com Fundo de Garantia, com futuramente o seguro-desemprego, tudo, tu não tem. Tá trabalhando de graça. Então, se tu tem um caminhão e tu não souber dividir as coisas, carregou, essa porcentagem é minha. Isso aqui é do motorista, vem pro meu bolso. Esse é meu. Esse eu não vou gastar com caminhão. Se furar um pneu, eu não vou ter dinheiro pra arrumar. Porque eu tirei o dinheiro pra mim, então tu tá trabalhando de graça. Então tu tá trabalhando pro caminhão e não é mais pra ti. Se tu não consegue... Eu tô falando de mim. Eu fui um desses. Eu fui um desses. E hoje eu divido as coisas. Então, se tu tá trabalhando, tu não tem dinheiro pra mandar pra casa pra tua esposa fazer um rancho, como diz o povo, mandar pra casa pra tua esposa pagar uma conta de energia, pra tua esposa pagar uma conta de água, pagar um condomínio, pagar qualquer coisa, porque o caminhão levou, tu não tá trabalhando pra ti. Tu tá trabalhando pro caminhão. Ah, porque... Não sei se vai pegar o som aqui que tem muito vento. Não sei se vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer. É complicado. Tu tem que saber dividir as coisas. Carregou, já tira o teu salário. Tu é funcionário do caminhão. Tu tem que tirar o teu salário. Sabe? Não é assim que funciona. Então, tem muita gente que se ofende, a gente fala as coisas e eles acham que não. O que tem de gente, o que tem de motorista, trabalhando de graça pro próprio caminhão dele, trabalhando de graça pra outras transportadoras, trabalhando de graça pra postos de combustível, alimentando tanque, é uma corrente, é preciso. Mas ele tá trabalhando pra alimentar família de borrachê, família de recapadora, família de postos de gasolina, luxúrias dos donos de postos, trabalhando pra alimentar grandes transportadoras e a família dele em casa minga. E aí fala assim, não, eu tô na estrada, aqui é pra minha família ter um sustento, ter não sei o que, coisa e tal. Não é assim que funciona. Não é. Hoje, se tu tem um caminhão, você é autônomo, e tu não fazer conta, tu trabalha de graça. De graça. Tu tá sempre trabalhando de graça. O caminhão te empresta, um caminhão é um agiota. Aí ele te empresta um dinheirinho, o mês que vem ele te tira de novo, aí te dá mais uma beiradinha. Aquelas máquinas, aquele joguinho que tá cheio dos comerciais, tudo aí, todo mundo fazendo comercial de joguinho, tal de tigrinho, ursinho, sei lá o que é aquilo. Tudo maquinazinha programada. A gente te dá um pouquinho, tu fica contente, tu anima, aposta mais um pouquinho, vai indo, vai indo, vai indo. Aí tu consegue pagar a parcela daquele caminhão, tu troca em outro, tu financia outro e tal. Isso se tu conseguir fazer as tuas contas. Senão tu morre na caixa. Volto a dizer o que eu falei um monte aqui no vídeo. O que tem de motorista trabalhando de graça e não aceita ouvir essas palavras. Aqui na frente tem um monte, ó. Me deixa até triste. Eu olho pra esses caminhão aqui, ó, todo ele, a grande maioria aqui, esses que estão na frente aqui, eu conheço, eles vão carregar pro sul. O frete não paga pra eles voltarem pra casa. E aí? Não, mas eu consegui abastecer, eu consegui voltar e eu vou carregar outra. Voltar-se de graça pra casa. Quem me conhece já há mais tempo, tamo aí fechando já os 70 mil. Graças a Deus que toca no coração de vocês pra se inscrever. Eu peço pra vocês que se inscrevam no canal. Vamos fazer crescer, fazer acontecer. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, deixa a tua opinião. Que é muito importante pra eu saber a tua opinião, pra eu aprender contigo. Ajuda a fortalecer o canal também. E eu não tô aqui dando lição de moral ou coisa parecida nenhuma. Porque eu já fui, entende? Então, e eu, quem me conhece aí sabe que eu sou uma pessoa otimista. Eu sou otimista, otimista, só que realista. Não adianta a gente dizer, ah, não sei o que e tal. Pô, eu vou pra tal lugar porque lá tá saindo uma carga assim, porque não sei o que. Pô, eu tô aqui no bitrem, mas o que tá rolando é LS, eu vou vender, eu vou trocar. Eu vou trabalhar lá com o fulano porque o fulano não sei o que. Ah, não, porque o ciclano lá que é bom. Tá tudo tabelado, querido. Tá tudo igual, eu sou uma pessoa realista. Realista. Então, eu digo assim, ó. Tais afim de comprar o teu caminhão? Desde o teu caminhão estás começando agora? Porque quem tem caminhão já há mais tempo, não adianta. Eles ficam bravos quando a gente faz isso. De policia. Quando carregar, estipula o salário pra ti. Quando carregar, já tira a tua porcentagem. Tira o teu salarizinho pra ti. Manda pra casa pra mulher, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Esse vai ser o teu salário. O caminhão tem que manter, tem que se manter a dele. Agora, eu falo as coisas pra vocês e provo, eu mostro. Uma vez eu não consegui me manter. Não é verdade? Vocês me conheceram assim? Não conseguia me manter. Como é que hoje eu mantenho os caminhões e ainda pago a comissão dos motoristas? E por sinal, eu ganho bem. Vocês sabem disso. Como é que eu faço? Como que uma vez eu, dentro do caminhão sozinho, eu não conseguia? E agora dá pro motorista também. É questão de administração. É questão de tu dividir as coisas. Por isso que o motorista que trabalha aqui na X, teu carregou, ele já recebe a parte dele. Já recebe a comissão dele. Porque eu aprendi a fazer assim comigo também. Eu carrego gelado, carregou, independente do valor do preço do frete que for em cima, a minha porcentagem eu já tiro como salário meu. O restante é do caminhão. Se eu tiver dinheiro na minha conta e o caminhão precisar, eu vou emprestar pro caminhão. Aí depois eu vou querer de volta. Que é difícil isso acontecer, né? Então, dinheiro do caminhão é do caminhão. Dinheiro do motorista é do motorista. Entendeu como é que funciona? Questão de administração, questão de saber controlar as coisas, não meter os pés pelas mãos. Se tu for comprar um caminhão, tira da tua cabeça essa ideia que eu vou botar no Michelin porque eu não vou recapar pneu, porque eu vou andar só com pneu novo, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo outro. Tira isso da tua cabeça. Primeiro, cria uma peninha. Tens o caminhão, estás com as tantas parcelas pagas, tens um capitalzinho de giro e tal. Ontem nós falamos sobre capital de giro, onde é que está o meu capital de giro. Mas tu tens um caminhão só, faz o teu girozinho. Se tu conseguir uma peça mais barata, bota. Nós vamos tocar um assunto que foi muito repercutido aí dois anos atrás sobre a embreagem. Vou trocar a minha embreagem agora de novo. Depois de dois anos, vou ter uma recondicionada. Não caia nessa besteira de pegar um caminhão teu e jogar dentro de uma concessionária para arrumar, porque esse bobeato não vai conseguir mais tirar lá de dentro. Não vai dar mais conta da tua vida. Não vai procurar um tião de esquina. Procura, mas sempre tem uma oficina boa que trabalha bem feito. Procura gastar o mínimo possível. Ah, vai trocar um rolamento? Pesquisa qual que preço é esse rolamento, quanto que ele custa. Compre o rolamento. Honra, digna o trabalhador do seu salário. Honra a mão de obra do mecânico que for trocar contigo. Combina com ele. Ô, doido, tu consegue ir lá trocar, não sei o quê. Sábado eu levo aí, alguma coisa e tal. Não cai de pegar o teu caminhãozinho. Comprei o caminhão agora, que eu vou fazer tudo só dentro da concessionária, porque eu entupi o caminhão de Michelin, porque agora eu vou fazer isso, porque eu vou fazer não sei o quê. Não vai porque tu não te cria. Não vai porque tu não te cria. Vai devagarinho, vai vendo o que dá de fazer, faz um rodíziozinho do pneu aqui, vai trabalhando, vai tocando. Conforme vai sobrando o dinheirinho, tu vai investindo. O caminhão, ele gira muito dinheiro. Muito. No mês de dezembro aí, com quatro caminhões aí, nós movimentamos aí quase 400 mil reais. Uma loucura. Aquela ideia de dezembro, 300 e tantos mil. Foi em dezembro, foi e voltou. E cadê o dinheiro? Cadê? Onde é que tá os 300 mil que eu faturei em dezembro? 320 mil que eu faturei em dezembro? O caminhão movimenta muito dinheiro. Eu quero ver fazer sobrar. Diz assim, ó, esse aqui sobrou. Pode fazer sobrar no mês. No outro mês o caminhão leva. Então tu tem que saber dividir o que é do caminhão que ele pode levar e o que ele pode levar de ti. O caminhão não pode levar a tua mulher. O caminhão já levou a mulher de muita gente, tá? Não tô brincando. O caminhão já levou a mulher de muita gente. Ele não foi o motorista, foi o caminhão. O caminhão não pode levar a tua família. O caminhão não pode levar a tua paz. O caminhão não pode levar o teu sono. O caminhão não pode levar a tua vida. Tá entendendo? Espero que vocês tenham entendido o recado aí. Deixa no comentário aí o que é que tu acha. Fiquem todos com Deus aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o nosso bate-papo de hoje aí. Fui. Tudo de bom. Fui. 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 Fui.